O bonde não para O bonde não para Só quem tá culpado do bonde que volta a casa O bonde não para Só quem tá culpado do bonde que volta a casa O bonde não para Só quem tá culpado do bonde que volta a casa O bonde não para Só quem tá culpado do bonde que volta a casa O bonde não para Tamo junto novamente O espreco da favela que virou e é discrente Acreditado, carregado, do bem E mexendo no fogão Fazendo o nosso jeito preto Aquele que atendidou Esse amigo que se encarnou O bonde passou, o negócio foi ele atropelou Porque no meu que for Já vai falar A face é decante Cada vez fazionando A força crescendo O acentuado Você é fó Cansando numa torruri Com a facatidade E um animal felon Tem a deslocidade Pesina Certão Não lavar a água Na brincade Bato dos demão A cor deladinha é louco, o bronze não para se calizaira Não se escuta, a mão aumenta a rei de casa Gerardo escrito a cortina Project O bronze não para Só fica formado O bronze que basta cara O bronze não para O bronze não para Só fica formado O bronze que basta cara O bronze não para O bronze não para O bronze não para Só fica formado O bronze que basta wij aumentar Onde não vai, onde não vai A minha roada não pode me guardar É pra me fechar, me não desacreditar Que é possível a conexão que esperará Onde tem que pensar, existe em qualquer lugar Tem que se ligar, se conectar, não pode fechar Já que me desespera, todo mundo corre A vela que me dá de sofrer, a lua tá vivendo a terra Falando, fala que o que tá dando certo Com a chorada, a lua tá falando que é tão baixo Vai! Os bongos em casa é desculpada Os bongos em casa são os bongos de paz Quem é muito mais, quem é que vão gostar Tanto tempo está na louca do nosso Dos anos atrás, quem é que é que é que é a terra A terra não sou como eu, que é que é que é o desculpado Onde não se canta, não pode sozinha É pra me fechar, me morre, me morre Sem o que eu fico, me desespera O bongos não guarda, o bongos não para Só quem tá formado, não pode se botar cá O bongos não para, o bongos não para Só quem tá formado, não pode se botar cá O bongos não para, o bongos não para Só quem tá formado, não pode se botar cá O bongos não para, o bongos não para Só quem tá formado, não pode se botar cá Vai com você O bongos não para, o bongos não para Só quem tá formado, não pode se botar cá O monte não fala, 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 o monte não É o Rio de Janeiro, é que você não vai caçar Mas a expectativa é uma onda, os custos que iam Liberdade, respeito, verdade Não esqueça, a todo o povo da periferia O meu cabelo já é lixo, tá que morta não morri Do caminho, caminhando, soltando, soltando, serpente Lado no seu peito, vivo que ali, na pena foi Ele já transformou, e cada saca esteja Eu vou para o mundo, eu não sorria No Ceará, o seu veneno, não tem pena, só feliz Não peço que não quer se assumir É esse tipo que ainda vai deixar entrar O periferio de uma guerra, pois nós não nasci O periferio de uma guerra, pois eu cresci Só a gente me vê, se devem fazer resistir Faço um partido de uma rua com a gravação Eu na praga, vou dar conta ali Enquanto o meu sacano tem que controlar o poder É que eu fui pra não deixar me destruir É que eu ia fazer pra mim, depois eu vai fazer pra mim Depois eu vai fazer pra mim, depois eu vai fazer pra mim Depois eu vou fazer pra mim, depois eu vou fazer pra mim E essa boca faz pra mim, depois eu vou fazer pra mim Depois eu vou fazer pra mim, depois eu vou fazer pra mim Nas quais o passado eu senti, investiga só que o presente eu comprei